A derrota para o Guarani por 3x2 na semana passada, após estar vencendo duas vezes, estava à frente do placar. E o Botafogo desce pela direita, o cruzamento para a área, vai passar por todo mundo ao toque. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! É do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! É de Nicolás! E olha o Botafogo num ataque, uma rápida jogada para o Rafa, pelo lado direito. A bola foi invertida, veio para trás, o toque para o gol, bateu o gol! Gol! É do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! Renan, que lançamento bonito para o Rafa, nas costas da defesa, ganhou do zagueiro. Vai bater o toque por cima, olha o gol! Gol! É do Botafogo! Dudu, na cobrança, na primeira trave, sobrou para o André, brigou pela bola, vem a sobra para o gol! Gol, golaço! Gol! É do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! É do Orgulho de Ribeirão!